Ora, vivam aqui, gente. Sejam muito bem-vindos ao Não Jogamos Xadrez, onde estamos a passar o Fallout 4. No último episódio, conseguimos transformar isto, esta quarry que estava alagada, conseguimos ligar a bomba e agora está... Sim? Ok. Ligamos a bomba que vai esvaziar a quarry e daqui a uns tempos, quando voltarmos aqui, a quarry vai estar esvaziada e podemos... Ah, sim. Vamos. E podemos... Ops. Investigar o que é que está lá em baixo. Vai estar lá coisas interessantes, acho que é isso, Domingo. Ui, o que é isto? Está bem, vamos continuar para o nosso objectivo. Será que podemos voltar a equipar a nossa arma? Ui. Acho que fiz barulho. E nós estamos de vida. Estamos no máximo. Aqui, pessoal. Este é um acampamento. Boat fly. Red roach. Ah, aqui dá uma red roach. Então, red roach. Boomba! Ok. Red roach smith. Gord. Ah, isto é para plantar, fixe. Ficaste num tumulo, foi? Vamos lá. Nossa aventura não acaba aqui. Oh, estamos quase lá. Espero que seja só defender um ataque, que eu não estou para estar de um lado para o outro. Não tenho mais que fazer. Isto é bom. Silt bean, também é bom. Silt bean, silt bean. Ah, isto é para plantar. Feijocas. Lucas Miller. Como é que é a porta? Ah, é aqui. Ok. Como é que é? Desculpa se te acordei. O que você quer? Não precisamos de nenhum problema aqui. Pois não. Estou com o Minutemen. Olha como ele está bonito assim. Você está com o Minutemen? Eu realmente não pensei que vocês ainda existiam. Nós dissemos... Não, eu não sou mena, sou Minutemen. Mas, honestamente, eu nunca esperava nada de acontecer. A maioria das pessoas não colocam muito em Minutemen esses dias. Depois da Quincy. Bado negócio, isso. Sim. Nós estamos reconstruindo os Minutemen, desde o fundo. Nós somos os bons homens de novo. Sim, feliz de ouvir isso. É assim mesmo. Sim. 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 Pony-up? Ah, eu acho que a Lama diz oito. Join the Minutemen? Join the Minutemen? Join the Minutemen once I've dealt with those Raiders? We'll certainly give it a good long think. People have gotten used to not being able to count on you folks. That's not gonna change overnight. Hi. I knew you would help us. Ok. Ok, to va. Onde é que eu estou? Ei, mapa. É aquilo? Kill the Raiders in Corvega. Ok. Vais matar os Raiders de Corvega. Antes de mais também já agora. 120, 220. Não posso carregar mais coisas. Não preocupando com a Cool? A Cool? . 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 É lá! Escondidos. Tudo ali a bufetada. Sou capaz de conseguir aproveitar os spoilers. Mongrel Dog. Tu és o quê? Settler. Não. O que estão aqui a fazer? Vamos lá a passear? Percebam? Não só quer passear aos tiros? Será você dentro de um encontro romântico? Vamos cãozinho! Vamos Gervásio! É Gervásio não era? Era. Acho que sim. O que é aquilo? Aquilo é um carro a voar? Eu vi um carro a voar. Que bom! Eu acho que estou na zona onde há um behemoth. Rotten landfill. E temos aqui. Vamos ver tiros. Vou lá! Vai cão, protege-me. Muito bem. Vai cão, protege-me. Muito bem. É o melhor cão. É o melhor cão. É. Tudo morto. Assim como eu gosto. Agora. Eu estava a ouvir pessoas a falar. Oi. Quem és tu? Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. A sério? Tu mataste tudo sozinho ainda que precisas de ajuda? Anda homem tu és. Já agora? Não me importo se eu faço. O que é que há aqui dentro? Nunca cola? Não. Não pode ser sempre pessoal. Steam pack, right away. É bom. Tudo está estragado. Boston bugle. Nada da que interessa. Não. Sigamos. Está alguma coisa radioativa aqui. Fungas. Clipboard? Não. É aquilo? Só confirmar no mapa. Ah. Ainda não me parece ser aquilo. Mas já que aqui estamos vamos explorar. Mas vamos explorar. Sneaky, sneaky style. Não. Mystic plans. Não há ninguém? Está tudo ligado. Tem de haver aqui alguém. Tem de haver aqui alguém. Isto é mais. Tandy boy apples. Está aqui. És tu? Não. Oh. Preciso disso para plantar. Ui? Ui. Não funciona. Não funciona. Epa, isso seria importante. Tem de coisas que parecem correiras. Mas pronto. Uma coisa de cada vez. Não parece ter nada mais de importante aqui. O que é que isto faz? Gain better prices when buying from a vendor Take Chessboard now Acho que está na altura de seguir Lexington Isto foi aquele sitio onde estavam antes Olha que já cai ali que eu tenho de ir Olha o Raider, porco Ai que eu já vou aí acima Apanhas a pau não Uh Ok Isto parece-me algo para enfrentar no próximo episódio Muito obrigado por terem assistido pessoal Gostem, partilhem, subscrevam Eu vou ficar aqui escondido até o próximo episódio E vejo-vos no próximo episódio Muito obrigado e até já